Salve, salve, rapaziada! Vamos começar mais uma semana e a greve, hein? A greve pegou todo mundo. Olha como é que não está. Os carros agendados não vieram, só ficaram os da semana aí mesmo. Gosto a ver o do Tony que está esperando a roda aí, como muitos já sabem. E a Tiguan que a gente está tentando descobrir aí os barulhos. Mas vamos que vamos. A greve aí, infelizmente, teve um final legal para os caras dos caminhões, que seria o óleo diesel, hospedagens, muitas coisas aí, mas não dá falta o povo reivindicar aí sobre o combustível, gasolina também. Acho que por isso que o povo está na rua ainda e está meio complicado. Mas segue o plano, vamos seguir trabalhando aí, porque as contas não param, né? Vamos estar indo buscar um carro ali para estar fazendo um serviço. O serviço de leve trás vai estar fazendo o serviço de suspensão ar. Mostrando aí para vocês, beleza? Vamos que vamos. É, pessoal, quem imaginou, hein, que os caminhões que tanto atrapalham a vida de todo mundo, que todo mundo fala aí, se eles parassem, ia parar um país dessa proporção, né? É, tá vendo? Como todos nós precisamos um do outro aí, os caras são os guerreiros aí da estrada aí. Os caras carregam o nosso mundo aí pelas costas. A gente tem que saber valorizar aí, a cada trabalho, a cada profissional que está na área aí. E é isso aí, ó. O país está parado. Hoje é segunda-feira. Você vê que tem movimento, mas parece um movimento de sábado, vamos dizer assim. Um movimento de... é, um movimento de sábado, de feriado. É isso aí. O governo pode tratar de se mover aí para ver se melhoram as coisas, porque senão a coisa vai ficar brava. E o maior problema são os oportunistas, né? Igual a gente viu aí em vários lugares aí, combustível a nove reais, onze reais. É... ouvi o pessoal falando lá na igreja, duzentos reais um botijão de gás, cara. Como é que as pessoas não têm consciência? Entendeu? Como é que o próprio povo ferra com o seu povo? Então é uma coisa muito complicada. Olha a fila pro posto, olha isso. Isso aí é fila pro posto, ó. Se todo mundo deixasse, abrisse mão de pôr o seu combustível pra poder não trabalhar, pra acabar com um pouco disso, já resolveria. E, ó, não é desse posto, hein, pessoal? Tá vendo? Deve ser do posto do outro lado ou do outro lado. Então se o pessoal abrisse um pouco mão disso, falasse vamos parar mesmo essa semana aí, acho que talvez resolveriam as coisas. Porque o governo falou que ia ter intervenção, que ia pôr o militar, que ia ferrar com os caras, e não conseguiu, não. Viu que não teve jeito, não. Então, acho que só o povo pra poder tá mudando um pouco disso aí. E os caras fazem o que eles querem lá em cima, cara. E não é assim. A gente trabalha aí, acho que três ou quatro meses só pra pagar imposto. Isso não é justo. Entendeu? Pra ficar enchendo, vou falar o português bem claro, pra ficar enchendo o rabo desses políticos fios da, né, de dinheiro. E os caras tem dinheiro. Vai embora do país, tem conta fora do país e a gente que se lasca. Então é isso aí, pessoal. Vamos se unir, não vamos ser oportunistas nessas oportunidades, não. Todo mundo tem que trabalhar, tem que pagar suas contas, mas dessa forma aí tá errado, certo? Eu mesmo tô indo trabalhar, tô indo fazer o meu serviço que eu faço todos os dias. Buscar os carros pra fazer serviço, fazer serviço lá dentro da loja. É isso aí, meus funcionários estão trabalhando. Só que se chegar uma hora que não tiver combustível pra Exilien, eu não posso obrigar a Exilien a trabalhar. Entendeu? E vai ter que parar, não tem jeito. Só que não vamos viver do oportunismo. O brasileiro fala muito dos políticos também da corrupção, mas a corrupção tem um pouquinho dentro de todos nós. Então se a gente não mudar isso daí, se a gente não tiver Deus no coração e não fizer um pouquinho aí, não vai adiantar de nada, certo? Então vamos que vamos. Hoje é segunda-feira, hoje é dia de batalha, é dia de brasileiro. Mesmo com greve ou não, tem muito brasileiro na rua. E vamos manter a nossa força aí pra ver se a gente consegue derrubar esses que acham que são brasileiros. Porque o político que faz isso com o seu próprio povo tem um pouquinho de patriotismo, certo? Vamos que vamos, hein, pessoal? Vamos que vamos. Ó, chegamos pra pegar o carro. Joga pra lá. Pode jogar mais pra lá, isso. Passe. 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 E aí, segura aí. Bom, pessoal, acabei de chegar aqui com o Ad, ele parece que zoou mangueira aqui, não foi a gente que instalou. A gente vai estar vendo aí, já vai estar trocando a mangueira por prensada, fazendo todo o serviço certo. Esse carro é daqui de Osasco mesmo, estava aqui pertinho, por isso que eu fui lá buscar, porque não tem nem como andar com caminhão, em qualquer lugar de São Paulo que os caras não estão deixando. E como está pertinho, a gente está parado, vamos que vamos. A gente vai estar fazendo um esquema aqui para ele levantar, só para subir no elevador para a gente já ver o que vai estar fazendo. Certo? Vamos que vamos. Bom, pessoal, segue o plano aí, como eu falei para vocês, o plano das manifestações está meio parado, mas, que nem eu fui lá buscar o Agig, a gente está adiantando, já deu uma boa adiantada no carro. Aí eu fui para trazer o carro dele, porque ele queria que a gente adaptasse para a chapa. Falei, bom, já traz, aproveita que os agendados não vieram. A gente vai estar montando a chapa frontal, estava drenando a água do reservatório, está vendo? Acabei de tirar, saí de uns 300ml de água, estamos dando uma revisada geral. Foi esse ponto aqui, que comprou a suspensão lá na Sector Lato Felipe, veio para trocar a mola aqui com a gente, e é isso aí, segue o plano aí, segue o fluxo. Já fizemos aqui a ponta de eixo do Agig, já, esse Agig aqui é o seguinte, ele veio por conta de uma mangueira que estava estourada, acho que vocês viram mais ou menos lá, então a gente vai estar trocando os amortecedores, vai estar montando as mangueiras prensadas, já estão todos aqui, prensadinhas, vai estar trocando as mangueiras por prensada, fazer o trampo da cambagem nesse carro aqui, que todo mundo sabe que abre pra caramba. o Agig e a montana nova, a gente fez o trampinho da bandeja pra poder jogar pra dentro, vai estar fazendo a questão do alinhamento, o que mais? As bolsas estavam montadas invertidas, então a gente fez o esquema de travar ela certinha, Montou da forma correta, e vai estar fazendo uma reinstalação elétrica, uma revisão geral na suspensão, certo? Fora o guinche que a gente teve que buscar, porque ele estava na mão lá, o carro acabou deixando ele na mão, beleza? Mas segue o plano, ainda não acabou o dia não. O Agig e a gente estamos terminando a organização, estamos correndo atrás de bastante coisinha, aproveitar que o dia estava mais tranquilo, pra deixar tudo organizado, pra quando voltar, a gente voltar na pia, certo? E o golzinho do Lucas aqui, a gente não mexeu, só abriu as caixas primeiro, como vocês viram no vídeo de sábado. E amanhã, se tudo der certo aqui, a gente vai adiantar bastante o Agig e já volta nele pra poder começar o fechamento das caixas. Vamos que vamos. Bom pessoal, tô na sabedoria do Tony aqui, vou explicar um negócio pra vocês. Ela tem dois compressores, certo? Tá vendo? Dois viarzinhos aqui. E pra acionar os dois compressores, são dois pressostatos pequenos, né? Igual a gente instala aqui geralmente, ó, quando vai montar um carro com um compressor só. Só que esses pressostatos, eles nunca acionam por igual. Então uma reclamação dele, de muitas pessoas que às vezes tem dois compressores no carro com esse tipo de pressostato, é que sempre ele aciona junto e desliga um primeiro, depois o outro e tal. Esse seria um probleminha. Probleminha não, né? Entre aspas. Seria uma... Seria uma... Como eu posso dizer pra vocês? Uma... Um incômodo, né? Seria esse daí. E em segundo, o que a gente gosta de fazer quando são dois compressores? Pra não ficar forçando o sistema elétrico, a gente põe um alívio, né? Quando a gente coloca esse pressostato grande, ele tem um acionamento que dá... Ele tem um sistema elétrico aqui, que dá pra você acionar os dois compressores ao mesmo tempo e desligar os dois ao mesmo tempo. Porque ele é mais usado de uso industrial, né? Industrial, elétrico mesmo, de compressor industrial, essas coisas. Então eu consigo ligar os dois aqui dentro. Então eles vão acionar por igual e vão desligar por igual. Além de eu conseguir regular também. Se eu quiser que ele abra um pouquinho mais de pressão, se ele quiser que ele desligue com menos pressão, maior pressão e assim vai. Só que essa saídinha de ar aqui, ela tem uma função muito legal. No compressor industrial, no compressor de oficina, nesses compressores... Nesses compressores que vocês veem em oficina de pintura, essas coisas... Quando termina de carregar o compressor, o ar que fica entre o cabeçote do compressor e a válvula de retenção do compressor, ele é aliviado. Ele sai. Por quê? Porque pra não forçar a válvula e pra toda vez que for dar uma partida no compressor, ele tá livre de pressão. Entendeu? Que esses compressores aqui acabam que não tem. Vaza um pouquinho e fica. Se você for ligar muito na sequência, uma da outra, aí ele vai acabar atando, forçando. Então o que a gente faz? A gente põe um Tzinho aqui e faz uma ligação aqui, ó. Certo? Então eu vou tá colocando aqui o pressostato. Vou tá fazendo toda a ligação elétrica passar de lá pra cá, daqui pra lá, tudo pra cá. Então a ligação vai tá normal. E eu vou tá colocando um Tzinho aqui com uma mangueirinha interligando em outro T aqui. Porque toda vez que desligar, ó, tá vendo esse pininho aqui, ó? Ele vem e empurra aqui essa agulha e alivia a pressão. Aí toda vez que o Tony lá der partida no compressor do carro dele, vai tá livre de pressão. Aí são dois motivos, né? Um pra não ficar dando pressão, pra não ter pressão na hora da partida, não forçar o compressor. E outro é que a válvula de retenção vai tá sempre trabalhando com a pressão de lá pra cá e não daqui pra cá, né? Tipo assim, não sei se vocês vão me entender. Ela vai tá sempre travadinha e nunca vai ter aquele problema de vazamento. Porque esses compressores vieram e às vezes acontece muito disso, né? Da válvula travar aberta, aí o carro fica fazendo, tendo vazamento e aí a gente não consegue descobrir. É meio complicado. Ou descobre na saída de ar aqui, ou tirando a mangueira. Então fazendo isso já vai eliminar esse problema, certo? Então eu vou tá fazendo isso agora, eu vou tá fazendo a ligação, eu vou tá mostrando pra vocês. Beleza? Vamos que vamos. Aí pessoal, agora tá ligadinho, ó. Então, o que que é feito? A válvula de retenção mantém onde ela tá. E atrás da válvula de retenção entre a mangueira é colocado uma conexão, certo? Porque o ar vai vir pelo compressor, vai passar por aqui e vai passar pela válvula. Depois que terminar de encher e aliviar a pressão, vai tirar a pressão só daqui pra cá. Não vai sair daqui pra lá, entendeu? Então é feita uma interligação entre os dois, colocado um Tzinho. Desse Tzinho a mangueirinha sai e entra aqui, ó. Depois que terminou de encher, ela alivia, certo? Então vamos que vamos, botar pra funcionar aqui. Então vamos que vamos, galera. Acabou a segunda-feira. Segunda-feira com cara de sábado, de final de semana, hein, cara? É isso aí, a greve tá foda. Mas vamos que vamos, segue o rumo aí. Força a todos os brasileiros que estão aderindo à greve. Vamos tentar melhorar esse país aí, porque tá difícil. O negócio tá difícil. Então vamos que vamos. Tiguan aí, a gente tá esperando o Fábio pra vir dar uma volta. Vamos ver o que ele acha aí, que melhorou. O carro do Tony aqui, igual eu mostrei pra vocês. A gente fez a instalaçãozinha lá. Amanhã eu vou estar mostrando com calma, que agora tá de noite. Não dá pra mostrar tão legal. O carro do estopo aí, a gente vai tá fazendo a chapa amanhã. Drenou a água, vamos tá colocando o Bluetooth, que ainda não tem. Dá uma revisãozinha geral, que eles usam o carro todo dia, então é legal. O Agile é igual eu falei pra vocês, né? Veio com um problema aí, a gente foi buscar no guincho. Agora tá colocando as mangueiras prensadas. Os amortecedores estão trocando. Os quatro, no caso. Já fez a ponta de eixo, certo? Mudou a posição da bolsa. Amanhã vai tá passando as mangueiras, ó. Já tá meio caminho andado. Então se tudo der certo, amanhã a gente desce. Vai fazer o esquema da cambagem na dianteira, vai fazer alinhamento. Vai deixar tudo nos trinks aí pro cliente andar. Certo? Então amanhã a gente segue aí, mostrando pra vocês. Pessoal, quem não for inscrito ainda, se inscreva no canal, ativa as notificações, pra ficar por dentro do nosso dia a dia. Que a gente passa tudo que acontece aqui na loja, basicamente. Então, vai ficar por dentro do nosso dia a dia. E dá aquele like lá, que dá uma força muito grande pra gente. Beleza? Vamos que vamos, que amanhã continua. Tomara que a greve cesse aí com o tempo da semana, pra gente voltar ao normal aí os vídeos. Aquela correria legal aí pra vocês. Beleza? Vamos que vamos, pessoal. Fica com Deus. Boa noite. Falou. Fica com Deus. Fica com Deus.